E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar sobre Fulfillment by Amazon. É isso mesmo, né? Se você pesquisar aqui, vai aparecer muita coisa dos Estados Unidos, porque até então a Amazon não teria ainda um modelo, né? E não teria, porque vai ter um modelo como o dos Estados Unidos de Fulfillment. Então fica comigo aí que a gente vai falar sobre isso nos próximos minutos. Bom, a Amazon Brasil, né, ela foi ampliando categorias, ela chegou no Brasil, começou a fazer acontecer, começou a colocar mais categorias. O ano passado praticamente zerou o número de categorias que, comparado ao mundo, colocou tudo pra rodar, mas ainda com um modelo chamado de FBA On-Site, onde a pessoa separa um espaço dentro do seu estoque reservado à Amazon, a Amazon passa pra coletar, utiliza o sistema da própria Amazon. E esse era o modelo, é o modelo que ainda existe, mas muito restrito, porque a Amazon sempre é muito cuidadosa em colocar pra rodar as coisas, né? Ela não é daquela política de coloca, se não der certo, você tira, tipo, haja rápido, erre rápido, conserte rápido. Ela conserta rápido, mas ela testa com números pequenos pra não ter, sei lá, acho que pra não ter uma surpresa maior. Mas, um tempo atrás aí, um aluno meu me procurou. Olha, você tá sabendo de Fulfillment da Amazon? Falei, cara, sim, FBA, ele falou, não, não, Fulfillment mesmo. Fulfillment, prédio e tal, vai guardar lá dentro, e isso vai acontecer. Tá certo, tá previsto pra setembro, pra Amazon ter o Fulfillment deles mesmo, onde eles vão armazenar e expedir pra vendedores. Ali, eles já possuem CD no Brasil, possuem pra vendas da própria Amazon, que é o que a gente chama de 1P, né? A Amazon vendeu, a Amazon entrega. Se você comprar uma Alexa no site da Amazon, você vai receber super rápido e vai conseguir, até o Bruno, nosso mentorado, tava comentando isso, ele falou, pô, minha esposa comprou à noite, recebeu no outro dia de manhã aqui, uma Alexa, porque é entregue pela própria Amazon, certo? Agora, vai ser armazenado e entregue pela própria Amazon, no molde dos Estados Unidos. Cada um tem as suas regras particulares, mas no molde dos Estados Unidos, onde nós vamos colocar os produtos dentro do Fulfillment da Amazon, e a Amazon vai expedir esses produtos. Quais vão ser os grandes benefícios, tá? Na minha visão, as taxas estão super baixas, tá? Vai ter isenção aí até o meio de 2021, outra isenção até o final de 2021, mas o grande jogo da Amazon, isso é legal, né? A gente tá tendo vários movimentos no mercado que vão balançar a estrutura do mercado de Marketplace que a gente tem aí entre os grandes. Vai colocar a Amazon no jogo com os grandes, tá? Com os três maiores que a gente tem no mercado, dentro de Marketplace do Brasil. A Amazon já é gigantesca, mas tô falando no Brasil como Marketplace. Vai colocar ela no jogo, porque quem estiver no Fulfillment vai ofertar Prime. E o Prime da Amazon é o quê? Frete grátis, independente de onde esse cliente estiver, se ele for um cliente Prime. Isso é do caramba, tá? Eu acho que é o maior benefício de todos. Além de desafogar a expedição, tudo que vocês já estão acostumados, quem lida com o Fulfillment, mas em termos de posicionamento, em termos de efetividade, em termos de venda, essa é a maior jogada também da Amazon nesse ano. Vai ser pra todo mundo? Não. Não vai ser pra todo mundo. Eles estão ligando pros vendedores que estão selecionados. Ale, qual critério? Tem que estar vendendo muito? Não sei o critério que tá sendo utilizado. Eu sei que eles estão ligando pra vendedores que estão com bastante anúncio e tem uma boa reputação. Eles estão ligando pra alguns vendedores que também já vendem bem lá dentro. Então, eu efetivamente não sei o critério. Está sendo por categoria, tá bom? E nem tem como se candidatar. Não tem. Não tem como se candidatar, tá certo? Eles estão selecionando os usuários dentro da plataforma. Mas, fiquem ligados que isso também muda o jogo dos Fulfillments nos marketplaces dentro do Brasil. Então, vamos pra cima. Um grande abraço. E comenta aí o que você achou do Fulfillment da Amazon. Valeu! E comenta aí o que você achou do Fulfillment da Amazon.